Vamos falar aqui do município de Formiga. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um capotamento na rodovia MG 050, próximo à cidade de Formiga. Dentro do veículo, havia cinco pessoas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 37 anos contou que seguia sentido Formiga de Pinópolis, quando teve um mau súbito e perdeu o controle da direção, capotando o veículo e arremessando os ocupantes para fora. O motorista ainda relatou que somente ele usava o cinto de segurança. Duas mulheres de 31 e 36 anos ficaram gravemente feridas. Já um rapaz de 26 anos morreu no local. O quinto ocupante não se feriu e recusou atendimento médico.